Esplode meu parco! Vamos ver... E não vai escondar, contranço! Onde é que vou passar? Só nós falarmos, um conteúdo industrial... Que é só o que tem...? Que é só o que tem... Tu vale trevar o seu, o botão não pregar, que é só o que tem?... Que é só o que tem...? Que te dá! Por um coisa que vai ganhar... O corpo é um gato, tudo é trivial... Que tu vai agora carregar, Acicarou! E não vai sobrar, tem pra surpreender Toda orquestra toca, chama-se o meu prazer É só aqui que vem, é só aqui que vem Toda luz reva o seu, mas eu me vou pregar É só aqui que vem, é só aqui que vem Os espaços, mas eu me vou pregar O povo de céu, assim, eu te liar O passo da irmã, a cana passar O povo de céu, assim, eu te liar O povo de céu, assim, eu te liar É de calor, é de calor, é de calor É de calor, é de calor, é de calor O chão, eu me vou pregar O chão, eu me vou pregar O chão, eu me vou pregar É só aqui que vem, é só aqui que vem Toda luz reva o seu, mas eu me vou pregar É só aqui que vem, é só aqui que vem Rios de passos, chuva de espinha O povo de céu, assim, eu te liar O braço da lima, a cor da mascar O tempo é que eu vou O tempo já mora, o fogo de tudo é É de calor, é de calor É de calor, é de calor É de calor É de calor, é de calor É de calor, é de calor É de calor, é de calor É de calor É de calor É de calor O bicho vai pegar É de calor Eu quero entrar na folia É de calor É de calor É de calor O que é moça? O que é moça? já está na vida já está na sua cabeça pelo mesmo atdownкам de um exercício especial pede o saldo a feitura do nada o mesmo importante só tem o sol o mesmo saldo a feitura com essa pergunta do nada preocupada a sua mente nunca a resistência que a sua cabeça é a pena o mesmo atdownce já está na vida Música A terra vai tremer, continuar, dançar, fazer estremecer, o chão de graça, e não vai sobrar pedaço.